Deixa eu levar a panela pra você. Uéba! 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 Boa noite! Boa noite! Tá indo na minha cara, tá tudo. Arrumar o cabelo, né? Ficar bonito aí na live. Ficar um galão de novela aí na live, hein? Boa noite, boa noite, boa noite! Meus caros companheiros. Aqui, mais uma vez, o pé de chumbo e o carcanhar de frigideira. Paulo, as coisas já estão ligadas, isso aí? Não. Então liga pra nós. Qual que é a empresa de hoje? A empresa é essa daqui. Essa daí? É. A gente já vai agradecer essa daqui, ó. O que é? Sodiê. Seis doces. Sodiê. Sodiê. Sodiê doces. Sodiê. 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 Sodiê doces. Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite! Vamos ver se ele vai pegar o nome agora, hein? O pessoal tá chegando. Aueba! A Mariana, pelo que eu tô vendo, já tá na live, hein, Mariana? E as curtidas? Hein? Cadê o pessoal que chegou, cadê o pessoal que chegou, cadê as curtidas? Ai, como é que eu vou fazer isso aqui? Sodiê. Sodiê. É a propaganda que eu vou fazer? É. É da Sodiê doces. Fala. Sodiê. 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 Soi. Sodiê. 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 Sodiê doces. E coces? Doces. 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 Sodiê e doces. Sodiê. Doces. Foram eles que deram o bolinho. Foi eles que... Que deu o bolinho salgadinho. E esse daqui nada. Esses daí ele já é da família, já. Tá bom. Oba! Cadê as curtidas? Oba! E a piada, qual que vai ser? A do... Do Papo do Urubu? Não. Do Turco? Do Pum? Do Difunto? Não. Do... Do... Do Tuner? Do Tuner? Do Tuner. Do Tuner. E a música? Qual que é a música? A música... É aquela do... Como é que é? Jardineira. Jardineira. Benedito brigou com a Benedita. Benedito brigou com a Benedita. Então vai. Pode começar? Pode. Só vou esperar o pessoal curtir, porque eles estão chegando e não estão curtindo. E aí é difícil pra gente. Então vamos... Três... Dois... Um... Reba! Reba! Meus amigos... Estamos aqui... Estamos aqui... Pra dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Ó... Se vocês não fez as suas... Compras de... De alimento... Não esqueça de passar nas casas... Sois Dias. Sois Dias. Soie... Soie... Soie Dias. Soie Dias. Aonde tem preços bons... A propaganda foi cobre. E brincadeira muito boa. Muito boa. E... Com essas e mais essas... Com essas. Pra agradecer a nossa... Brincadeirinha aqui... É. Nós vamos contar uma piadinha. Vai contar uma piadinha. A piadinha do túnel. Do túnel. Eita... Eu vou vomitar. Rapaz do céu. Vamos lá então. Como é que é essa piada? Ah... Você sabe sim. É a primeira vez que eu estou escutando. A piada do túnel. Bom... O rapaz foi viajar de trem. De trem? É. De trem. Foi viajar. Foi viajar lá. Montou no trem, tudo direitinho. É. E aí... O que aconteceu? O banco que ele sentou, já tinha um senhor sentado lá. Ah, ele estava junto. Aí ele sentou junto com o senhor lá. Bom, o trem saiu, tudo. E esse senhor... É. Mas estava toda hora só aqui bebendo numa garrafa escura. Beberam. Só tomando... A bebida. A bebida. E eu puxei da vida. Para mim pedir um pouco para esse homem aí não vai dar certo. Para mim pedir assim não vai dar certo. Então, o túnel, o trem vai passar no túnel e vai escurecer. Escurecer. Eu vou tomar uma bolada desse... Essa bebida. Esse produto aí. Esse produto. Bom, chegou e ali a pouco já veio o túnel. Chegou o túnel. Quando estava passando o túnel, tomou aquela bolada, hein? Ela andou a ver. Acabou de passar o túnel no trem. O rapaz falou para o homem... Escuta, ô meu senhor. Que bem. O que é que o senhor toma aí nessa garrafa? Ficou curioso, né? Queria saber. Que... Que é um gosto esquisito, rapaz. Está estranho. E o que é isso aí? Ele falou, não, moço. Eu sou tuberculoso. Eu escarro dentro da garrafa. Para não passar doença nas outras pessoas. Que porquêra, rapaz. E é isso aí. E é isso aí. Então, para alegrar também o nosso cantinho aqui... Vamos alegrar. Vamos... Cantar. Vamos cantar uma musiquinha de carnaval antiga. Benidito. Benidito. Benidito brigou com a Benidita, foi parar com ela no distrito. Agora o delegado quer saber quem tem razão. Será? Será o Benidito? Formou-se a confusão lá dentro do distrito. E o delegado nervoso deu um grito. Será o Benidito? Bom, aí já deu esse intervalo aí, pronto. Que já vamos agradecer eles aí também, né? É, agradecer eles. Pelo doce, né? É. Mandou um bolo para a gente, né? O que é? Sodie doces. Doces. Tentando falar. Soie doces. Soie doces. Soie doces. Soie doces. Pode agradecer? Pode agradecer. Meus amigos, aqui é o voanésio, que vai agradecer pelas casas Soie doces. Soie doces. Com muita satisfação. Os doces Soie doces Soie doces é muito bom demais e muito barato nessas lojas Soie doces. Você comeu o doce? Eu comi. E tá muito bom. Muito bom, muito bom. E eu agradeço, então, deles aí. Eu agradeço tudo. Pronto. Beleza. Muito bom. Beleza. O que você quer fazer agora? Ah, tá tranquilo hoje, né? É isso aí, só? Só? Então, tudo bem. Você vai fazer café? Eu vou. Ah, é? Vou. Vamos. Eu posso fazer sua vitamina também pra você tomar? Sua vitamina? Agora não. Mas já é quase nove horas. Não tenho nada com isso. Primeiro vou fazer o café. Aí eu vou dar e faz. Tá bom. Eita, nossa. Deixa eu conversar um pouco com vocês aqui agora. Gente, vamos lá. Ele vai fazer o café? A gente vai filmar ele fazendo o café? Só vou, assim, falar um negócio pra vocês. Vocês observou que não sei se é isso ou não. Né? Porque aparentemente quando ele começasse a tomar os medicamentos que ele tá tomando agora pra dar uma animada nele principalmente porque ele tá triste ultimamente tá pra baixo e não tá querendo fazer mais nada isso, aquilo, o outro e falaram assim ele vai tomar o medicamento? ele vai começar a tomar o medicamento? Ele começou a tomar ontem. Falaram que ele ia piorar. Ele ia regredir, né? Quinze dias ele ia regredir e depois do décimo quinto dia ele ia começar a manifestar uma melhora. Mas assim, hoje notando o comportamento dele como é que foi tudo aqui, a interação dele a gente acaba aqui percebendo que ele tá melhor. Que ele tá melhorando sim, sabe? Mas a gente não sabe, né? Aqui é assim hoje ele tá bem amanhã ele não é, Carla? Você não achou ele bem animadinho hoje? Amanhã pode ser que ele regrida um pouco, né? Então assim, realmente não dá pra ter uma conclusão disso que eu tô falando mas hoje eu notei que ele tá bem pelo comportamento dele aqui hoje da hora que a gente chegou parece que sabe? Parece que ele pode ser que a gente acertou na mão agora, sabe? Que a gente consiga dar uma animada nele. Então vamos continuar nas orações, né? Vamos continuar nos pensamentos positivos pra que ele consiga, né? Realmente superar esse momento difícil. E eu agradeço muito a todas as orações viu? Dona Luzia Obrigado Rosimeire Diego Ademário Marlene tá aí também Sandra Cristiano Tudo que a gente faz aqui a gente acaba a gente acaba aqui vamos dizer a gente acaba correndo um risco, né? Porque por exemplo vai tomar isso agora, né? E se piora? E se a situação dele piora? Aí pronto Aí vem pra cima da gente Ele vem pra cima da gente daquele jeito Nossa, é lá aquele neto que deu o medicamento pro vô E se não dá o medicamento? E ele continua regredindo cada vez mais Pô, o cara tá vendo ele regredindo e não faz nada Tem que ter um jogo de cintura muito grande Disso vocês sabem disso, sabe? Tem que ter um jogo de cintura saber levar saber conduzir porque a internet hoje em dia não é tão fácil é tão uma coisa tão, vamos dizer mil maravilhas Mas aos poucos a gente acaba aqui percebendo que pode ser que ocorra muitas coisas boas Vovor É, foi ali fora Pode ser que aos poucos ocorram muitas coisas boas sabe? Muitas coisas boas E Deus vai ajeitando tudo, né? Deus vai dando uma clareza cada vez mais pra gente A gente vai aprendendo vai melhorando, né? Cadê a curtida? O pessoal tá aí num curte Rapaz Vocês vêm até aqui Vocês tem que curtir tem que se inscrever no canal tem que fazer parte da nossa vida Senta aqui E você vai você vai fazer um café no capricho? Opa É? No capricho No capricho? Vovor É rápido pra fazer o café, né? É rapidinho o senhor faz o café, né? Isso aí Rápido Rápido, né vô? E e hoje o vô foi na missa hoje? Fui Ah é? Foi? E como é que foi hoje? Com a Andréia Com a Andréia? Que bom, que bênção Você ofereceu a me levar É mesmo? Tá bom, tudo bem Que bom Ela passou agora? Cuidado aí Cuidado aí, bó Tava xingando aqui Vocês tem que ver Já vira xingando Ai meu Deus do céu Mas assim Pessoal A gente A gente acaba Que percebendo Que Pô Tá melhorando Tá melhorando Tá indo bem Tá indo bem Então tem que Tem que sempre Assim Agradecer Tudo que tá acontecendo Eu não vou dar beijo nele Não Eu não vou dar beijo nele Porque se eu vou dar beijo nele Eu vou arrumar briga Vou arrumar briga Deixa eu falar pra ele Sobre avestruz Quer ver? Vovô Oi Você tá fazendo um cafezinho No capricho agora, né? Eita Nós Cafezinho do vovô Opa Esse cafezinho do vovô Aqui é bom demais Viu, gente? Deixa eu falar Pra ele Do avestruz Oh Não vai pôr mais? Não Não? Passou até do ponto Passou até do ponto? Não Não vou beijar não, pessoal Porque dá 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 briga, velho Dá briga demais Ovo Vovô Para essa luz aí Viu? O pessoal agora O pessoal tá falando Pra todo lado agora Avestruz Ah, é? É Vai o quê? Olha ele, olha lá O que que foi? O que que foi? Isso aí vai pegar também Vai pegar também? Vai A turma vai começar a falar agora? Então, mas Qualquer coisa aí Nós já falamos Avestruz Não esquece Número um Esquece o O O O O O O O O Agora é o Agora é o avestruz É Agora é o avestruz Ó A turma toda tá falando Avestruz Acredita, vô? É Que legal, velho Avestruz Ah, gente Eu não vou esconder a tampa Eu não vou dar beijo Não vou Deixa ele nervoso não Deixa o véio Ó Senta aqui Senta aqui Não, aí não Então senta aqui, ó Aqui, ó Senta Não, não posso sentar, não Sentar vai derramar Eu Eu fico olhando pra você Eu fico olhando Eu fico olhando Senta lá Não Eu fico aqui Ah, tá bom Tô tentando ajudar, ué Não é Não tem jeito, não Avestruz, gente Agora a nova onda é a avestruz Eita, nós Hoje ele tá feliz Não arruma briga, não, né É isso aí, né, Carla É, não vou Deixa o véinho quieto Aborrecer ele, não Ficar zoando com ele Dá beijo Dá briga Avestruz, pessoal Gostei dessa Gostei dessa aqui Fala que eu gosto de uma garota E ela não gosta de mim Vamos ver o conselho do vovô Júnior Diniz Vamos ver o conselho do vovô Vovô Eu tô com um problema muito sério Do quê? Eu tô Eu tô apaixonado por uma menina Você fala Conversa isso aí com o seu pai Com a sua mãe Mas não comigo Por quê? Porque eu não sou do Pra te dar conselho Não? Não Não, não, não Oxe Mas Sabe o que que tá acontecendo? Ela não quer nem saber de mim Com isso aí eu tô acostumado Você passa por isso também? Eita nóis Ele também Também passa por isso Tadinho Toquei na ferida dele agora Caramba Eita nóis Agora pegou pro lado velho Tadinho Rapaz Mas cada uma que eu fui me arrumar agora Ei dona Elza Fala Douglas Beleza? E aí Alex Lucimeire Tá na carência, né? Ei Mariana Você dá risada Arrumei problema Arrumei conselho agora Arrumei mais problema ainda Ovo Esse negócio aí do Do amor assim Sendo ser correspondido Ó Vai bater em outra Em outra corda Com outra pessoa Não vem comigo não Não posso conversar? Não Você não quer falar comigo não, hein? Vai bater em outra corda Eita Não vou bater em outra corda, gente Vocês gostam Vocês gostam Tadinho, né, gente? Tá complicado, né, pessoal? O que vocês acham? Tá complicado, hein? Vai bater em outra corda Quando começa a espumar Tem que desligar? Ah, eu vou desligar já Vai embora daquilo Não mexa com isso Vai vazar Deixa que vaza Vocês gostam É o que vocês gostam Pelo amor de Deus Vai embora daquilo Se tá brabo Tá bom, né, gente? Graças a Deus Se tá brabo Tá bom Se tá brabo É porque Tá ficando bom, né? Vovô Não, tô perguntando Só Calma aí, rapaz Não deixa nem ferver o café Ai, meu Deus do céu Avestruz Avestruz, gente Ixi, Maria Agora pega o café velho Mistura com o novo Meu Deus do céu Esse restinho que ele misturou aqui Não mexe aí Ih, calma Tô explicando pro pessoal Esse restinho que ele misturou aqui Nesse café novo Vem da época da bisavó dele Todo dia Ela misturava o restinho Com o café do dia seguinte Vai chamar Vai chamar sua avó lá Pra tomar café Olha, vai chamar sua avó Pra tomar café Cadê as curtidas, pessoal? Pô, cadê as curtidas aí? A galera não tá curtindo nós, velho Galera não tá curtindo nós Esse café aí é de geração pra geração Viu, pessoal? Até hoje Até hoje Faz mais de 60 anos Que o restinho Do fundo da garrafa vem Vovó O avô chamou você Pra tomar café Falou que saiu no capricho Falou assim Chama o amor da minha vida lá Vem cá Não, vem cá Vem cá, vem cá Ela fica toda, toda Ela se faz difícil Mas ela já vem correndo Ela já vem correndo Vovó A avó, ela falou Que não perde um café seu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Fazer o quê? Não, o seu tá aqui já Pode vir Encosta a porta aí Tá tão divertido O programa Tá tão divertido O programa Toda vez que o vô faz o café Pessoal, ele fala Eu tenho que tirar um pouquinho Pra minha esposa Porque Pai, a árvores E aí daqui a pouco Você vai jogar tudo fora É, porque você põe muito Você põe muito Eu quero ser isso jantar Ainda bem que eu resolvi Isso aqui no mule Quer dizer Ai meu Deus, não acabei de guardar minhas coisas aqui Oh meu pai Acabei de guardar Ai minhas pernas Ouvô Amanhã no almoço Eu vou querer tomar a sua limonada Amanhã 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 Tá bom Já tô dando um compromisso pra ele Pra ele fazer uma limonada amanhã Entendeu Tô fora As conversas Eu não sou cachimbo não Tá doida Eita Esses seguidores É fogo Ah Renato Essas perguntas Eu não posso fazer Olha o café do vovô saindo Melhor café do Brasil Que delícia E cadê as curtidas Eu não tô vendo curtidas nisso Rapaz A galera tá assistindo aí Não tá curtindo o negócio Vamos pegar a tampinha E sumir com ela agora Pra ele ficar doido Aí o homem fica doido Olha Já tá procurando Vai mexer na tampinha dele Ó Café saindo quentinho Gente Pensa num cheirinho bom Que tá esse daqui Nossa senhora Eu acho que o brasileiro O brasileiro é o único Povo É o único povo Que toma um café À noite Pra dormir Ó Uma Cheia de homem Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Cadê as curtidas Pessoal Rapaz Do céu O pessoal Não tá curtindo As lives Não tá curtindo Nossos vídeos Olha o que açúcar Esse café Não é um café É uma glicose É uma glicose Pessoal Fala a verdade Deixa eu pôr O nome Deixa eu ver se eu dou um beijo nele Vamos ver se eu dou um beijo nele aqui E não dá problema Vamos ver E aí Ficou bom? É? Tá gostoso? Tá Tá? Tá No capricho Hum? Ah Tá Mas não tá pronto ainda não Ah não? O que que falta nele, vô? Capaz de passar Aqui tá Pôndulo Ah Você vai até ganhar um beijo, viu? Vou até te dar um beijo Ele tá fingindo que não tá escutando Ele tá fingindo que não tá escutando Duvido que ele não tá escutando Eu duvido Você é louco Se eu dar um beijo nele Vai dar problema Olha que legal Olha que legal Pessoal de Boston Aí na live Teve uma pergunta sobre o Nutrem Ó Eu vou pegar aqui pra você Ó Eu vou te mostrar Tem Tem Olha lá Ó Ó o Nutrem Aqui ó Ó Zero adições de açúcar Então eu não sei te dizer Mas sabor chocolate Só que tem sabor baunilha E tem sabor também neutro Que não tem sabor nenhum Sabe É que o vô não tem diabetes Então Eu O médico pediu pra fazer isso daqui Ninho Uma colher de Ninho Ó Uma colher de Nutrem Pode pegar Pode pegar daqui O que sobrar Você vai aqui dentro Tadinha Tomar um café dele E ficar chateado Aqui vô Pode guardar Não vai mais? Aí ó Não quer mais? Tá bom Então Nossa Puro açúcar Meu Deus do céu Nossa Que mel Que mel Gente O Gabriel é meu irmão A Natália é minha irmã A Lívia é minha prima Ô Tá todo mundo querendo saber Onde que eu fui ontem Ô gente Tirei uma folga Né meu Faz seis meses Que eu não saio de folga Faz seis meses Que eu tô aqui Eu precisei dar uma descansada Né bicho Vocês é doido? Caião não aguenta não Cara Ninguém é de ferro não Vocês tudo curioso Né? Seis É Onde eu fui? Seis é danado Hein? Seis é danado Seis é danado 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 Um abraço Um abraço aí Felipão Pela família Marucci Um abração Um abração Foi meditar? Esse povo Esse povo é danado Ouvô Fala baixo Tudo bem Agora São nove horas Eu posso fazer a sua vitamina? Pode Posso? Faz um pouco menos Do que você fez agora Aquela hora Um pouco menos É Tá bom Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Ô Vocês é tudo curioso Né seus danadinhos Vocês é tudo curioso Né? Vocês é danadinhos Vocês são Não Ontem eu não fui fazer nada demais Não Eu fui Fui tirar uma folga Precisava tirar uma folga Precisava dar uma É dar uma folgada Ô Galera Olha aqui Tantinho de água Seis é danado Né? Seis é danado Fui namorar Fui namorar Ih Fui namorar Fui meditar Tá felizão Ó galera Tá felizão Ó Ó o tantinho de água Que eu coloco Mas bem pouquinho mesmo Mas bem pouquinho E qual que é a parada Que vem melhorando muito O vô mesmo Eu vou explicar pra vocês Por quê A gente teve um encontro Com um médico recentemente E pela falta de alimentação Do vô É Pela Vamos dizer Comer pouco Todas essas coisas O que que ele O que que ele sugeriu Ele sugeriu duas coisas O nutren Né? O nutren Que é muito bom Pra repor as vitaminas O ninho forte Que é muito bom Também Pra repor as vitaminas E pessoal É O açúcar O açúcar Refinado Por quê? O açúcar refinado Ele é como se fosse Uma glicose No organismo Do vô E essa glicose Faz com que O organismo Trabalha mais Sobe pro cérebro O cérebro Volta A trabalhar mais Sabe? Então É A gente A gente faz Essa vitamina Com esses três ingredientes Só que tem mais uma coisa Que eu coloco Sem o vô perceber Que é isso daqui Que é isso daqui É o Diário Vitamines O que eu faço Com esse diário Vitamines É vitamina Viu pessoal Diário Multivitamines Ele é um Complexo De muitas Vitaminas boas Pro vô Certo? Então O que eu faço Sem ele perceber Porque se ele perceber Dá conversa Eu pego nessa canequinha Aqui Eu ponho Esse tantinho De água Um pouquinho De água Nossa Não dá pra nada Não dá Absolutamente Nada Se fosse mexer Essa água Aqui Com colher Não teria jeito Sabe? É muita pouca água Tá vendo? É muita pouca água Sorte que os seguidores Falou Caio Compra esse negócio Aqui Isso daqui Que eu comprei Que é um misturador Que é muito bom Muito legal Eu não tenho Que ficar mexendo A colher Igual um louco E não consigo Ter o resultado Que esse negócio Tem aqui Esse misturador É muito bom Então o que eu faço Eu venho aqui Deixa eu ajeitar Aqui Que o volando Usou tudo Isso daqui Deixa eu tirar Aqui Deixa eu lavar A mão também Que eu vou mexer No compreendido E assim Só pra vocês Entender Eu tô fazendo Aqui E ele tá Com cara De desconfiado Tá vendo Tá com cara Desconfiado Tá mexendo Aqui Ô galera Pega leve Na live As conversas Dos seis Não fui afogar ganso Não fui molhar biscoito Ô gente Pelo amor de Deus Não é assim Vocês tão uma vergonha Na cara Dos seis Vai Para com essas conversas Afiadas Aí rapaz Eu sou um cara De respeito Gente Pelo amor de Deus As conversas Vem gente Não é assim não Pô As conversas O povo é doido Aí vocês vão pegar Dessa colher Aqui pessoal Pro idoso mesmo Uma colher Desse porte Aqui Tá vendo Eu vou pôr ali Uma colherzona Caprichadona Era pra ser duas Dessa Era pra ser duas Se fosse um copo De água Cheio Um copo Desse cheio Mas como Eu vou pegar Isso daqui De água Não tem como Pôr duas Senão fica muito forte Tá Aí no trem No trem também Você pega aqui Ó Colherzona Ó Colherzona Chocolate Certo No trem Chocolate E esse daqui É o açúcar Refinado Que é o melhor Também Eu pego Uma colherzona Cheia de açúcar Também Certo Então Porque o voo gosta Das coisas doces Isso é bem positivo O voo gosta Das coisas doces Aí aqui Agora sem ele perceber Eu pego Dois comprimidos De diário Multivitamins Certo Pego aqui E eu abro As cápsulas Eu abro As cápsulas E tiro o pó Que tá aqui dentro E ponho dentro Da batida Aqui Que é vitamina É vitamina pura Também Certo Abri uma cápsula Agora eu abro a segunda Coloco dentro Sem ele perceber Que é mais vitamina É mais vitamina Pro voo Gente Depois que eu comecei A fazer isso No começo A gente tava fazendo isso Três vezes ao dia É Em três em três horas A gente tava fazendo isso No começo Só que aí ele começou A ir muito no banheiro Começou a reclamar Tudo O que a gente começou A falar Vamos dizer Vô Vamos fazer um pouco menos Sabe Um pouco menos Vezes ao dia Cara Em três vezes ao dia De manhã À tarde E depois da janta Essas três vezes Se tornou suficiente Pro voo Pro caso dele Mas caso o idoso Esteja muito fraquinho É importante que faça Em três em três horas Em três em três horas Ó Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Isso daqui ó Olha aqui ó Ele ficou muito pó Sabe Muito pó Vocês viram Foram três colher Uma de colher de cada Mais um pó E um pouquinho só de água Ficou muito pó Pra misturar isso aqui Com a colher Daria um trabalho Trabalhando Aí que você entra Com esse negócio Tá vendo que gira aqui Ó É aí que tá o segredo Ó Aí eu ponho aqui Ó Aí mexe bem Sem dó Mesmo Sabe Faz assim ó Porque tem pouca água Né Ó No caso No caso Se o voo de vocês For enjoado Você faz assim Pra conseguir misturar Ó E aí E aí E aí E aí E aí top, cara olha como é que ficou deixa eu só lavar aqui porque esse negócio gruda demais no aparelho aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou bom, sabe mas bom mesmo bom tipo assim de você não conseguir ter esse resultado com uma colher se você fosse fazer isso com uma colher você ia sofrer demais e não ia ter esse resultado vou mostrar pra vocês agora se eu tô mentindo, cara não, esse misturador foi a maior sacada que o seguidor deu aqui pra gente que ajudou demais esse negócio aqui que mistura batida aqui então a gente tem que agradecer os seguidores olha aqui como é que ficou vou mostrar pra vocês aqui agora não sei se dá pra vocês verem lá no fundo não tem aquele vamos dizer vamos ver, vamos aqui debaixo da luz olha aqui, tá vendo tá vendo aqui ele não sabe, não ficou nada nada, nada de vamos dizer, de pó nada, nada, nada agora eu ponho aqui pra esquentar e eu dou uma leve esquentadinha pra ele porque ele também não gosta de muito quente então eu ponho mas cadê as curtidas, pessoal? vocês estão deixando de curtir a gente aí, viu? e aí, pessoal só guardar aqui, ó no trem leite ninho deixa eu ir lá ver o negócio que se esquentar demais pera aí, ó tem pouca água, ó esquenta rapidinho, ó esquenta rapidinho, tem que ficar atenção nisso porque se esquentar demais ele me xinga pronto, ó já era se esquentar demais, ó ele me xinga que só vendo olha o tanto de água que tinha de água tava aqui, ó tá vendo, ó nessa marquinha do negócio da cristal aqui, ó tava bem aqui de água só que como que você põe o pó acrescenta um pouquinho mais, ó ele cresce um pouquinho mais um tiquinho, sabe mas de água tava ali pra baixo, ó tá vendo, ó prontinho tá feita a batida do vovô ele tomando essa batida três vezes ao dia junto com esse multivitamins vou mostrar aqui pra vocês também olha, ó olha lá, ó eu comprei já de estoque, já tem duas latonas no trem leite ninho também tem mais três pacotão que eu comprei então assim, pessoal eu vou falar pra vocês a verdade isso tudo é graças ao YouTube você não pode falar um pouco mais baixo, rapaz ah, tem a dó olha lá, olha lá reclamando, fica vendo você não pode falar mais um pouco mais baixo, rapaz tenha dó deixa o açúcar que eu tenho que encher ele de coisa deixa eu encher o açúcar pra ele peraí é, ele tá ouvindo bem, né tá ouvindo bem tá interagindo bem, né pessoal quem percebeu isso? pô, tá bem legal, cara deixa eu encher o açúcar pra ele peraí ai, meu filho aqui é o potão de açúcar sabe, eu não deveria ter feito isso sabe por quê? porque ele tem que se sentir útil, né especial encher o açúcar eu errei agora, viu as vezes você querendo ajudar um idoso você acaba atrapalhando um idoso isso daí é uma dica pra todo mundo, viu e é uma coisa que eu tô melhorando muito por quê? eu pensei em ajudar meu avô de todas as formas só que eu percebi que ao ajudar ele de todas as formas eu passei a tirar as funções básicas do dia dele e ele começou a se sentir mais inútil pra tudo então, é realmente agora eu tomei a atitude e fui lá e enchi mas o certo seria ele encher pra ele sentir importante de fazer esse serviço são coisas que a gente vai aprendendo também, né a gente quer ajudar, quer ajudar mas a gente vai aprendendo gente, mas eu tô muito feliz, sabe ele melhorou demais, cara ele melhorou demais você jogou leite fora, né um pouquinho dito só olha, ele foi rapidinho quem viu se ele tomou tudo, gente? olha aquele velho ligeiro tem que ficar em cima, você viu eu virei as costas e ele veio correndo jogar fora para de gritar, pelo amor de Deus para de gritar, pelo amor de Deus esse velho é danado, cara bom, é isso aí, né o velho é meio bravo, hein não, vou, não, vou aqui, ó pronto, pronto xinga não oi baixa o volume, eu vou aí falar então baixa aí baixa aí, baixa aí baixa aí, baixa aí rapidinho, só para ele falar lá como é que é, avó, o recado? ele mandar um abraço para o Yuri confrontando ele hoje é aniversário dele até ele que bebeu ah, tá, tá bom vovô tem que mandar um abraço para o Yuri 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 isso o Yuri é japonês não, não manda um abraço para o Yuri que é aniversário dele hoje é, é o japonês não não é, mas o Yuri vai saber que não é não, deixa é aquele gordinho assim que passa sempre daí que é filho de um dos Itália ali embaixo a referência da minha avó é filho daquela mulher que veio aí hoje com aquela turma de gente ah, sim sabe é filho dela e hoje ele está fazendo aniversário Yuri hoje ele está fazendo aniversário é Yuri? é Yuri é Yuri, isso mesmo tem que tirar de aqui isso aí para mim fazer vai vira para cá não pode virar peraí então tá aí olá seu Yuri que Deus te abençoe e que tudo dê certo tudo o que você for fazer dê certo eu agradeço a Deus para você e que Deus te abençoe ó e eu já vou dormir tchau 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 para você fica com Deus viu isso aí muito bom vai lá dona Elza manda um recado para o Yuri ele chama Yuri? é né tá bom pronto deixa eu virar aqui pronto apaguei apaguei tem oi? ele chama Yuri? isso Yuri isso muito bom viu o recado foi dado muito bom manda o recado aí vó para quem para o aniversariante ah Yuri oi Yuri eu sei que você estava no aniversário você está ficando mais velho você ainda está muito novinho ainda eu já estou bem na diante da tua frente você não vai me alcançar nunca não viu e Deus que te abençoe te dizer muita saúde que você siga sempre frente com essa com essa alegria que você tem que você está sempre alegre que a gente vê que você está sempre alegre ó a Mariana comentou aqui que você é uma linda e que ela te ama muito ó que lindinha ela que é lindinha Deus que abençoe ela também viu não conheço mas Deus que abençoe ela e todos que estão seguindo a gente que estão acompanhando a gente no canal Deus que abençoe todos todos amém beijinho para todo mundo está todo mundo falando que você é linda que você é meiga vaidosa cheirosa ninguém me cheirou nunca mas eles falaram que de longe você demonstra ser uma rosa uma rosa sua rosa perfumosa todos gostam de mim por isso me elegeram a rainha do jardim que fofa que de onde você tirou isso eu sei desde criança mas é um poema é uma poesia é um versinho uma uma poesia sim começa desde o começo oh filho sou a rosa perfumosa todos gostam de mim por isso me elegeram a rainha do jardim olha só a rainha do jardim do anésio gente e lá vem ele colocar as asneiras da cabecinha dele no meio a rosa do seu anésio gente que coisa que coisa para faz assim não o amor de vocês é tão lindo para com isso era lindo é lindo até hoje lindo demais esse ano eles vão casar na igreja pessoal você prometeu não prometi nada você prometeu eu tenho provas brincando brincando não se promete nada brincando olha que Deus não vem com isso prometeu Deus está sabendo ele está sabendo mas ele está sabendo que eu não quero ir não quero fazer isso não todo mundo falou assim prometeu prometeu é promessa é dívida já dizia o ditado promessa é dívida ixi gente vou ter que convencer 60 anos de casado pessoal o que vocês acham comentem aí pessoal comentem e curtem o que vocês acham 60 anos de casado aí depois quando a nossa bota a boca no trombone aí você fica não você prometeu que quando fizer 60 anos de casado brincadeira não tem brincadeira aqui prometeu prometeu mas pra mim é brincadeira não é o seguinte eu falei eu falei com o vô ele falou que vai ele pode ir mas eu não vou tá bom eu chamo uma outra pra ele pode chamar eu já até sei quem que eu vou chamar pode chamar quantas você quer já até sei quem que eu vou chamar quantas você quer beleza então então é isso que eu vou fazer eu vou chamar a outra pode chamar ela fica doida ela fica doida gente ela fica fica enciumada hein vocês acham que não vocês pensam que não mas ela fica enciumada o pessoal assim ó de uma forma ou de outra você o pessoal que acompanha aí o nosso canal percebe o quanto é desafiador né todos os dias aqui cada dia um dia diferente algo acontecendo né e a gente tá sempre aqui é muda um pouquinho aqui muda um pouquinho lá certo pra tentar é sabe é vamos dizer fazer com que as coisas dê certo fazer com que as coisas fiquem bem certo então hoje eu percebo que teve uma evolução sim de alguma forma ou de outra eu sinto meu vô melhor eu tô vendo a minha avó bem eu acredito que isso é fundamental pra que as coisas fiquem bem e vai ter dias difíceis vai ter dias difíceis não é por isso que tá tudo resolvido e que é mil maravilhas muito pelo contrário vai ter dias muito difíceis e não tem jeito a gente não consegue fugir disso só que a gente tem que ter sempre assim ó compreensão a gente tem que sempre fazer oração né vocês vê que a nossa oração aqui no canal o pessoal que faz as orações com a gente a nossa oração tem um poder muito grande aqui no nosso canal né a nossa oração é muito forte a gente a gente consegue fazer as coisas acontecer aqui sabe de uma forma ou de outra olha lá olha lá olha quem veio aqui tá vendo sei não hein a Natália já trouxe o carro a Natália já trouxe o carro ela foi embora entrou e foi embora oi tchau oi tchau oi tchau eita nós que beleza bom pessoal agradecer a vocês que estão participando é agradecer ô rapaz vamos fazer orações aí ó pra mamãe da Carla Rodrigues Moral tem 93 anos vamos fazer oração pra mamãe da Carla 93 anos pessoal como é que é o nome dela aí Carla passa pra gente aí pra gente fazer uma oração pra sua mãe e tudo vai ficar tudo vai ficar bem como é que é o nome dela Carla passa aí pra gente pra gente levantar a bola aqui outro dia teve um rapaz que pediu oração pra mãe dele a galera fez oração e logo ele respondeu pessoal deu tudo certo na cirurgia ficou tudo bem aparecida Rodrigues Moral pessoal é o nome da mãe da Carla então orações pra dona aparecida Rodrigues Moral um pai nosso uma ave maria e sabe muita muita força no pensamento pensamento positivo aparecida Rodrigues Moral é o nome da senhora de 93 anos que está precisando de orações também tá bom então é só só dedicar o seu tempo ali é 10 minutinhos que pode ter certeza que além de ajudar o próximo você está mandando uma corrente positiva pra esse mundo que precisa de muitas orações certo? fiquem com Deus obrigado por tudo obrigado por participarem Deus abençoe cada um de vocês muita gratidão por tudo muita gratidão mesmo muita luz na vida de cada um de vocês que Deus esteja sempre presente independente de qualquer religião de qualquer doutrina de qualquer ensinamento de qualquer crença independente do Deus o nominado Deus que você considera Deus sempre, sempre, sempre acredite que nessa força maior essa força que é o amor que é o perdão que é as coisas boas que faz as coisas darem certo na nossa vida vem cá vó dá um beijo aqui sentiu minha falta hoje vó? lógico desde ontem que eu senti sua falta desde ontem e quando eu estou aqui você me xinga você fala nossa esse moleque chato o Caio é um pouco provado desabafar um pouco desabafar? tá bom então eu perdoo você sabe que eu sempre fui uma pessoa muito calada você sempre foi muito calada? ouvia tudo ficava quente agora você desabafa aí os médicos mesmo foram falando pra mim a senhora não pode engolir tudo ficar aí engolindo tudo engolindo saco engolindo tudo a senhora tem que botar um pouco pra fora xinga xinga o Caio foi onde foi onde eu comecei xinga o seu anés o xinga o Caio eu não xingo xinga tudo põe pra fora eu não xingo é isso mesmo eu só vi que fala as coisas erradas comigo eu vi que brinca demais falar o dedo do seu anés é grosso você que falou isso você para estou brincando estou dando um exemplo então não fala bobagem para de mim para para de ficar batendo em mim senão tu dão um tapa na boca aproveitem as cabecinha branca aproveitem gente aproveitem o cabecinha branca aproveitem todo esse amor gostoso eu estou aproveitando meu netinho ai que gotoso que beleza tá falando meu netinho ainda não casou já vou ter me dado um bisnetinho não vai ficar falando isso em live vó é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade vó e outra coisa se for para mim casar e largar meu não eu prefiro casar na hora certa tá certo não é eu não vou casar e ter um filho daqui a pouco largar isso aqui não estou julgando eu não porque as vezes vai acontecer comigo também vou casar vou ter um filho depois larga não deu certo tudo bem mas eu queria casar e dar certo então eu vou ter paciência vó eu queria muito eu queria muito de dar um bisneto eu queria muito escolha bem olha bem antes de casar ih mas mesmo assim mesmo assim tem muitas coisas não é só olhar bem não é só escolher bem não tem nada a ver não porque ok hoje em dia do jeito que está as coisas ninguém mais se esconde o que é as meninadas tudo eles estão põem tudo para fora o que eles são o que eles mostram o que eles são pessoal eu pedi o conselho para o para o vovô aquele conselho lá eu vou falar para a avó agora e eu tenho certeza que ela tem as palavras certas que é o seguinte vó eu estou passando por um problema muito difícil e eu preciso falar para você tá eu estou apaixonado você está apaixonado só que a pessoa ela não está nem aí para mim o que eu faço esquece esquece mas é amor de verdade mas se ela não está nem aí para você como é que você vai querer ficar ser você só amando e ela não ah meu filho o que é isso você acha que eu devo esquecer esse amor se ela não está nem aí para você você pode insistir um pouco insistir um pouco insistir um pouco e se eu levar flores para ela? se ela não está nem aí para você você pode levar o que você quiser flor joia perfume chocolate que vai continuar do mesmo jeito você acha? vai agora você pode insistir de outra maneira tentando conquistar ela se você ver que não der se eu não sair bem nessa coisa de conquista aí esquece esquece? esquece você acha? por que? mas eu vou desistir do amor verdadeiro mas você sabe se é o amor verdadeiro? ah para mim é mas é amor verdadeiro filho é assim ó é mútuo mútuo? o que é isso? você olha para a cara dela ela olha para a tua cara já os dois ficam caidinhos ah um por outro você entendeu? é o que eles falam que é química que chama esse negócio que olha antigamente vocês falavam amor mútuo platólico é isso é platólico pode ser pode ser entendi então mas se ela não está nem aí para você isso para às vezes também é melhor sabe que você fazer o que? é dar um pouquinho de desprezo desprezo? é que aí ela oh poxa vida não está ligando mais para mim olha está me desprezando ainda está de outra mas você acha que eu devo conquistar meu amor com desprezo? não às vezes funciona você dando um pouquinho de desprezo ela cai na tua rede que nem peixinho é você mesmo? não eu não sabia disso não se for se for o destino de você e ela né agora se não for ela não vai nem dar bola aí ela vai falar assim nossa aleluia que ele saiu fora isso mesmo se ela não teve nada nada para você ela não vai nem negar você acha que então eu devo me fazer de difícil agora é sabe não dá mais bola é não ir muito atrás não não vai atrás que aí se ela quiser ela vem atrás se ela quiser ela vem ela corre atrás pode ser que não corra mas que vem bem é mesmo? eu não sabia dessa dica não você sabe que eles estão falando aquela coisa e ela pode estar vendo tudo isso mas é ela não sabe? não isso daqui foi uma pegadinha do seguidor ele falou assim pergunta para o seu avô fala assim que você está apaixonado e a pessoa não gosta de você qual que é a dica que seu avô vai dar aí eu fiz com o avô aí o avô falou assim olha o que o avô falou para mim eu vou falar para você ele falou está gravado na live a hora que eu falei assim avô estou passando por um problema muito sério falei assim para ele o que foi Caio? avô eu estou apaixonado ele falou sai para lá com esse assunto para mim não quero nem saber isso vai falar com seu pai e com a tua mãe eu falei não avô mas eu quero conversar com você queria me abrir com ele aí ele ficou bravo fechou a cara aí eu falei assim para ele falei assim para ele avô e ela não quer nem saber de mim sabe que ele ouviu para mim e falou assim eu passo por isso é sério está gravado ele falou assim eu também passo por isso está gravado não é brincadeira minha você não quer que eu falo não não fala nada esquece não entrega para Deus vamos lembrar de coisa ruim nem teu pai falou assim a gente pode esquecer mas a marca do prego não sai da tábua é a marca do prego não sai da tábua aí então aí o avô falou assim para mim eu passo por isso eu não quero nem saber dessa conversa aí agora agora eu falei assim eu vou fazer eu vou fazer o conselho com a avó vou perguntar para a avó qual que é o conselho dela entendeu entendeu você viu que ela deu bastante conselho vixi você pegou nos conselhos mesmo acho que serviu para um monte de gente aí ó tem um monte de gente falando esquece esquece tem um monte de gente falando aí eu ouvi escuta a voz da experiência se o moço está gostando de uma moça ela nem embola até ele o que que eu tenho que fazer ou esquecer ou se fazer de difícil para ver se ela se toca se ela não se tocar é porque ela não se interessa mesmo então o que que tem que fazer partir para outra tá vendo gente minha avó minha avó é pegadinha eu tenho a voz da experiência vocês acham que não eu tenho a voz da experiência a veia já é sabedoria lá galera a avó tá certa lá exato quinta sabedoria quanta sabedoria a caca 17 e aí gente vocês gostam de um buchiche hein aqui tá virando praticamente o casas de família né véi aqui tá quase um casas de família já eu sou uma rosa ai coitada da rosa parabéns macaca 17 é eu sei cadê os membros do canal aí o pessoal que é membro e o pessoal que não é membro não vai lá ser novo membro não rapaz olha pensei que vocês iam vir participar dos nossos conteúdos exclusivos vocês não estão participando quem puder ajudar o seja membro venha participar do seja membro aqui debaixo do vídeo tá escrito assim ó seja membro é só clicar é um valor bem simbólico e com esse valor a gente vai ajudar algumas famílias carentes tá bom bora ser membro aí pessoal bora ser membro a gente vai ajudar muitas famílias aí viu pode ter certeza disso a vó tá sempre certa olha lá macaca 17 vó amada manda um beijo de Deus eu não sei o que lá vó estão falando lá que você tem que casar de novo não que casar de novo fala liposo beleza meu irmão olha o lipe na área tava sumido hein lipe tava sumido tá passando sempre as mesmas mensagens mas eu não consigo ler nenhuma só vendo é curtinho assim bom então o recado da dona Elza tá dado hein deixa eu fazer chá pra mim dormir e eu ainda não tomei o remédio hein o recado da dona Elza foi dado aí espero que vocês tenham anotado certo se o amor não tá sendo correspondido esquece ou se faz de difícil das duas uma se não resolveu toca o barco certo parte pra outra parte pra outra a dona Elza é ó ei dona Elza falou que quer um garotão novo agora ei Deus me livre é dá danado essa dona Elza ei gente vocês dão risada né obrigado obrigado viu pessoal chegamos aos 3 milhões de seguidores muito obrigado viu Deus abençoe cada um de vocês a gente já tá indo embora já é muito tempo de live muito tempo de conversa e a gente agradece cada um de vocês a participação e não esqueça de se inscrever no canal de curtir principalmente curta a live pô tá aqui assistindo tem que curtir e deixa o seu comentário positivo negativo crítica construtiva crítica positiva crítica negativa deixa o seu comentário é muito importante a gente ter o comentário de vocês pô vocês são parte da nossa família é tão bom quando a gente vê um comentarinho bom isso motiva a gente certo até amanhã pessoal fiquem com Deus e muitas orações pra mãe da Carla a dona aparecida não se esquece orações positivas senhorinha de 93 anos de idade que tá precisando de ajuda beleza fiquem com Deus pessoal gratidão 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 Deus abençoe cada um de vocês